Eu sou um Drang, não sei se é bem assim, meu alemão não é tão bom, sou italiano, falo, acho um português discreto, mas o alemão, de qualquer jeito é uma tela romântica da série, ou pré-romântica, como esse movimento foi considerado, um movimento pré-romântico que abriu o caminho, um movimento que eu sempre apreciei e que na lírica, no lirismo da minha pintura, que de qualquer jeito também é surrealista, abraça essa forma, talvez para a inspiração musical que sempre me pertence e me leva a uma improvisação lírica, um gesto, alguma coisa, onde tem tons, nuances, às vezes dramânticas, às vezes poéticas, mas nesse caso específico, até representando um beijo, bem íntimo, que se revela até em uma espécie de coração, mas é uma obra tão íntima, tão reveladora para quem queira entrar nela, que não quero falar muito, talvez essa boca que vira uma boca só e ela se abre como num beijo, um beijo onde a boca se abre e se fecha em uma outra boca e as palavras que são ditas naquele momento são palavras com significados muito bem, muito mais amplo, muito mais abrangente de muitas palavras que a gente consegue falar com sons, pelo menos eu acho. Aplausos